Mas foi muito útil, muito útil, muito rico de informações que eu acredito que realmente ajudam e ajudaram, e vai ajudar ainda, porque ficou gravado, eu vou editar e vou colocar certinho na internet, vai ajudar muita gente, ainda que tem dúvidas, algumas são mais complexas, outras parecem simples, mas até a dúvida mais simples, quando não se tem a resposta, ela é fonte de angústia, de dúvidas, de aflição, então esse painel tem se prestado e muito bem a responder dúvidas importantes, assim como as palestras, que estão, com exceção da de hoje, que foi a explicação de um texto, as demais palestras tem sido respostas a perguntas específicas que foram enviadas a nós, visando a solução e o fim dessa angústia de não saber como agora eu saí da CCB, entendi o evangelho, mas eu ainda tenho dúvidas que eu carrego, e eu não sei como agir, não sei como lidar com essas coisas, não sei como enxergar certos temas, hoje vai ter aqui mais uns temas bem populares, com certeza, nas áreas de profecias, então nós vamos orar e vamos dar início a segunda parte do nosso painel, não precisa apresentar mais ninguém, já todo mundo aqui é conhecido, é só a continuação do que iniciamos pela manhã. Senhor Deus, muito obrigado pela pregação que já tivemos na primeira parte da reunião agora à noite, na terceira palestra, ministrada pelo pastor Paulo Júnior, obrigado porque o senhor, por meio dele, tocou pontos importantes, alertas importantes, e queremos pedir que o senhor faça o mesmo agora, através desse painel, através da resposta a essas perguntas, que o senhor traga à luz, onde a trevas da incompreensão tem trazido problemas, tem tirado a paz, tem trazido angústias, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje de manhã nosso enfoque foi a soteriologia, e foi muito útil o que a gente aprendeu. Agora nós vamos focalizar o tema de milagres, profecias, essa é uma dúvida bem frequente, porque as pessoas estão acostumadas na CCB a ouvir profecias, e algumas parecem ter um grande impacto, algumas encontram até fundos de verdade, ou vão no ponto, e muita gente testemunhou milagres, como lidar com isso tudo? Então a primeira pergunta é, são verdadeiras ou falsas as revelações e as profecias na CCB? São verdadeiras ou falsas? Como funciona isso lá? Profecia, no sentido CCBano, nada mais é do que adivinhações, falar a respeito da necessidade do povo, é falar a respeito do que ele está passando, da dificuldade, da porta de emprego, do casamento, se casa ou se não casa. Então, existem vários aspectos, né? Existe, eu estava até comentando isso ali agora com o irmão, e falando a respeito disso. Então existe o profeta que ele é um, na verdade ele é um charlatão. Ele vai, ele sabe que ele não está falando nada com nada, ele simplesmente inventa coisa da cabeça dele ali, e vai falando, e vai tentando enganar mesmo. Esse é um dos profetas, uma da classe dos profetas da CCB. Existe também, um outro profeta, que é aquele que é sincero, é a pessoa sincera ali dentro. Ele está ali porque ele realmente acredita naquilo ali, ele acredita que é Deus falando na boca dele, e por acreditar que é Deus falando na boca dele, ele faz aquilo ali na sinceridade, no intuito de realmente ser a boca de Deus. De realmente ser a boca de Deus. E esse ele vai falando, ele não prega a escritura, mas porém, em algum momento, alguma coisa acerta em alguém. E isso alimenta esse ciclo vicioso. E existe também, eu entendo assim, que existe a questão da operação do erro. A operação enganosa, sobrenatural. Até conversamos isso mais cedo, né? Que a palavra de Deus, ela nos alerta a respeito disso, para tomarmos cuidado com essas coisas, porque sempre que vier um sinal, uma profecia, o profeta falar alguma coisa, então, como que você vai examinar se aquilo ali é de Deus ou se não é de Deus? Veja a doutrina, depois daquilo ali. E é o que foi falado agora há pouco, né? Encaixou perfeitamente. Então, é verdade ou não é verdade? No contexto CCBano, tudo aquilo ali é enganoso. Por quê? Porque não tem evangelho. Quando você coloca à prova os profetas da CCB, os pregadores da CCB, como você vai dizer que aquilo ali é verdadeiro no sentido de ser da parte de Deus, obra do Espírito Santo, se não há evangelho, ou melhor, se há um falso evangelho, se tudo o que eles falam, quando colocado, como os berianos fazem, a luz das escrituras, é mentira, é engano, é manipulação. Não bate com o que as escrituras dizem. Então, agora, se é analisado no aspecto de que muita coisa ali é profetizada, nesse sentido, da operação do erro, e acontece, isso aí, inevitavelmente, a gente não tem como negar. Devido a diversas pessoas que já passaram por isso aí, e já testemunharam muita coisa. Isso vale para milagres também. Então, existem esses aspectos. Eu falei três aspectos aqui, não sei se tem mais algum. Eu não me lembro de mais nenhum aspecto. Mas, então, existe um lado que você fala, é verdade? Não, é mentira, é charlatanismo. O cara vai ali para enganar. Ele sabe que ele não está falando nada de Deus, e ele vai ali, ele fala um monte de coisa, ele sabe que ele vai acertar em alguém, para se promover, para ganhar status, para ganhar por N motivos. E existe a operação do erro, que isso realmente acontece, e aprisiona pessoas nesse ciclo vicioso, porque ele atesta que o lugar onde ele está é o caminho, é a verdade, é a graça, por causa desse sinal, desse prodígio que ele viu, que ele testemunhou. Assim, uma mensagem aos irmãos que saíram da CCB, que estão confusos, especialmente em relação a essas questões. Porque foram, inclusive, objeto de profecias que deram certo, ou de adivinhações que foram em cima, ali, de uma forma surpreendente, em que a pessoa disse algo que só você sabia, e ninguém sabia, só você. Então você sai dali dizendo, mas como pode isso não ser de Deus? Então, é importante, você que saiu, se converteu, e fique essa sombra na sua mente, o que aconteceu naquele dia? É importante lembrar o seguinte, Deus não é a única fonte de poder sobrenatural no universo. Existem outras fontes, fontes malignas de poder sobrenatural. E, quando nós olhamos o livro de Deuteronômio, nós temos algumas orientações que Deus deu ao seu povo, para se precaver contra isso. Então, existe uma orientação em Deuteronômio 18, que diz o seguinte, se o profeta falar, e não acontecer, esse profeta não é de Deus. Ou seja, a prova é a seguinte, ele tem que sempre acertar. Ele não pode aceitar 90% das predições. Um profeta que acerta 90%, 95% das predições, não é de Deus. Ele é um profeta, que de alguma forma está acertando ali, em alguma proporção, mas ele não é de Deus. Porque o profeta de Deus, nunca, enuncia uma profecia, que falhe. Nunca. Ele acerta 100%. Mas, o que acontece? Como lidar, como lidar com o profeta, que realmente fala e acontece? Ou que diz algo, e aquilo corresponde aos fatos? Aí existe um outro texto, é Deuteronômio 13. No capítulo 13, Moisés, sob inspiração divina, fala, do caso do profeta ou sonhador, anunciar um prodígio, e suceder isso. O que fazer então, nesses casos? Porque, a primeira prova, ele passou. Então agora, já está tudo certo, não tem a segunda fase da prova. É um vestibular de duas etapas. A primeira etapa, o que ele falou, acertou? Acertou, miserável. Ok. Então, agora a segunda prova. Qual é a segunda prova? A segunda prova é a seguinte, o que ele está dizendo, a mensagem dele, não a profecia, não a profecia, não o milagre, mas a mensagem que ele prega. Essa mensagem que ele prega, se encaixa na mensagem divina. Se a resposta for, não, jogue fora. Jogue fora, não importa se ele acertou, algo assim, simplesmente, incrível. Se a mensagem que ele prega, não bate com a mensagem divina, jogue no lixo. Então, o que acontece na CCB? Mesmo que todas as profecias, que tenham dito a você, tenham se cumprido, ou o profeta tenha acertado, ou os milagres tenham sido feitos, não acredite. Por quê? Porque a mensagem pregada lá, não se harmoniza com o Evangelho. A mensagem pregada lá, é de salvação pelo meio do quê? Das boas obras, e da filiação à denominação. Isso não é de Deus. Então, jogue fora tudo. Note bem, ainda que um anjo, vindo dos céus, ainda que um anjo, vindo de Deus, pregue, um outro Evangelho, diferente do que Paulo pregou, na Galáxia, e nós sabemos o que Paulo pregou na Galáxia, em Atos 13 e 14. Ainda que um anjo, vindo de Deus, pregue, vindo de Deus não, vindo do céu, um anjo do céu, pregue, um Evangelho diferente, do que Paulo pregou, aos Gálatas, seja anátema. Essa palavra significa, seja devotado à destruição, seja amaldiçoado, e condenado à destruição, ao aniquilamento completo. É assim que devemos ver as coisas. Então, como eu avalio essas coisas? Pela mensagem. A mensagem é o Evangelho? Não, não é. Anátema. Mas acertou? Anátema. Mas ele curou? Anátema. Não se harmoniza com a mensagem de Deus? É anátema. Então, esse é o critério. Lembrem-se. Mateus 7, o pastor Isaac falou ontem. Não, falou hoje cedo. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, em teu nome fizemos muitas curas, nós não profetizamos em teu nome? Eles dirão isso. O Senhor dirá o quê para eles? Eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o critério é esse. E é por isso que nós podemos dizer, com certeza absoluta, que os profetas todos, dessa denominação, são falsos. mesmo que acertem 100%, porque a mensagem deles não se harmoniza com o evangelho verdadeiro. Anátema. Essa é a palavra que se encaixa nessas pessoas. Então, o pastor Granconata está falando, eu estou com o texto aberto aqui, o problema não é com o milagre. O CCB não fica preso ao milagre. Mas aqui o texto vai dizer que ele operou, sucedeu tal milagre, e disse. A refutação de Moisés não é que o milagre é falso. Não, o problema está com o que ele vai falar. Isso é muita tática na CCB. Milagre é uma ferramenta. É uma ferramenta. E eu não tenho nenhum problema. Tem uma irmã aqui, o marido dela veio falar comigo, que o cara pregou, profetizou a cura do câncer, e ela foi curada do câncer. Nós temos algum problema com a cura do câncer? Não. O problema é com a mensagem que vem depois. Porque na dinâmica do culto da CCB, funciona assim. Antes da palavra, você tem a testemunhança. Então, quando vem um grande homem de Deus, atender o culto, a gente fala atender o culto, o meu pastor dá risada, ele fala, é um telefone que toca lá. Ele vai atender o culto. Antes de chegar na pregação da palavra, ele tem a testemunhança. E ele ganha a irmandade na hora da testemunhança. Porque na hora da testemunhança, ele conta coisas assim que você fala, meu Deus do céu. Se esse cara não for homem de Deus, não existe homem de Deus. nesse momento, tem algum problema com o milagre que aconteceu ou não na vida dele? Se é charlatanismo? Se é o diabo? Não é esse o ponto. O ponto que na hora que ele termina a testemunhança, agora Deus vai revelar a palavra. Meu amigo, a igreja está esquentada. Você entende? A igreja falou assim, meu, a partir de agora, a irmandade não está ali para pesar o que ele vai falar. Fazer como os beleano. Vamos olhar nas escrituras para ver se as coisas de fato são assim. Pode falar qualquer coisa. É ou não é? O que ele falar. Se ele falar aqui, Jó 6,8. Ah, quem dera, Deus cumprisse o meu desejo e me desse o que eu espero. É só até que pum. O que você entende? Jó está pedindo a morte, mas não interessa. O homem de Deus ali, você entende? A igreja ferve aquela coisa. Então o problema é o que ele vai dizer depois. E sempre que eu mostro esse texto que o Marcos trouxe aqui, vai dizer assim, e disser, vamos após outros deuses e adoramos. A pessoa fala, nossa, Fernando, mas a congregação não prega outros deuses. Eu falo, então vamos para Gálatas 1,8. E vamos ver aqui o que é outro Deus, outro evangelho. O que está acontecendo na igreja de Galáxia? Ah, tem o rapaz saindo com a mulher do pai. Não. Não. Na igreja da Galáxia não é esse problema. O problema lá, eles estavam falando de Jesus. Era uma igreja muito legalista. Estavam falando de Jesus, mas era Jesus mais o sábado. Jesus mais a circuncisão. Jesus mais a circuncisão. Esse acréscimo ao evangelho. E Paulo fala, é outro evangelho. É outro Deus. O evangelho que há na CCB é um outro evangelho. O meu problema não é com o milagre. O meu problema é, eu quero ver o que esse camarada vai pregar. Depois desse milagre que ele realizou. E é isso que o CCB não faz. Ora, que ele ganha o coração do povo com o milagre que ele operou. Ou que ele contou. Pronto. O que ele disser aqui já está validado. Não pela Bíblia, mas pela história. Pelo milagre que ele contou e realizou. Mas a maioria é falso, viu? A maioria existe sim. Mas a maioria é furada. Fora aquelas profecias óbvias. Uma vez, eu e o pastor Marcos éramos de uma igreja que tinha uma CCB logo abaixo. Uns 50 metros abaixo. Uma vez passando a frente eu parei. E aí estava tendo uma revelação. E a revelação é do tipo, Deus está me falando que desse lado tem alguém com problema financeiro. Acerta 10 em 10. No Brasil? E era coisa assim. Agora, tem um outro nível de profecia segundo. Não outro nível, mas um outro nível de busca. Não da profecia, mas da busca. Da dependência dos irmãos. Não só sobre profecia, sobre palavras que envolvem revelação de coisas ocultas. Ou milagres e curas. Más coisas do dia a dia. E eu acho que pensando nisso, a pessoa perguntou o seguinte. Como vou saber a vontade de Deus para mim, se não terei a palavra de Deus revelada naquele dia que estou buscando uma resposta? Como vou saber se Deus está na minha vida, se não escutar pela palavra? Já me disseram o seguinte. A pessoa quer comprar um carro. Mas eu não sei se eu posso comprar esse carro. Então, deixa eu ir na igreja. Aí eu vou ouvir a palavra. Então, não é uma revelação, uma doutrinária, uma declaração ou uma cura. Não, eu quero saber se eu compro uma casa. Se eu posso sair de férias. E aí, na igreja, ele vai ter, de alguma forma, uma revelação. E aí a pessoa se converte, sai de lá e agora sente falta disso. Eu tinha mais segurança de tomar decisões indo na igreja e ouvindo. E agora, como que eu posso saber qual é a vontade de Deus? E se ele está comigo, e se ele está me guiando, se não tem aquela palavra diária, aquela revelação diária para mim. O pão quentinho. Quanto mais a gente vai fuçando na CCB, mais você vai vendo que a coisa é profundamente diabólica. E essa questão que você está falando da palavra, é algo que o diabo inverteu totalmente dentro da CCB. O que é para fazer, não é feito. E o que não é para fazer, é o que se faz. Existe uma vontade de Deus decretiva, os decretos de Deus. E Deuteronômio vai dizer, 23, 23, não lembro. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas, 29, 29, pertence a nós. E os nossos filhos, o CCB ano, ele foi ensinado a buscar a vontade decretiva de Deus. A vontade oculta de Deus. Ele quer um trailer do futuro dele. Ele quer saber se a empresa que eu vou abrir vai dar certo. A vontade que está guardada nos decretos de Deus. Ele vai atrás dessa profecia. O que vai acontecer comigo amanhã, com o meu casamento, com a minha empresa e por aí vai. A vontade preceptiva de Deus, aquilo que está revelado nas Escrituras, isso é absolutamente abandonado. Ele abandona o estudo bíblico, essa é a letra que mata, essa é a letra morta. Esses são os cultos frios. Quando você prega, você tem um culto que prega a vontade preceptiva de Deus, os preceitos de Deus. Esse é um culto frio. Esse é um homem da letra morta. Um culto espiritual é o culto que Deus está revelando a sua vontade decretiva que é oculta. E aquilo que você deveria entregar a sua vida ao Senhor e confiar nele. O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu casamento? Como vai ser o meu filho daqui 15 anos? Eu entrego o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Isso ele quer saber. Aquilo que era para ele confiar em Deus, ele quer saber. Mas como ser um patrão bíblico? Ele não quer saber. Como ser um pai que glorifica a Deus? Como educar o filho no caminho do Senhor? Ele não está preocupado em saber. A palavra não é direcionada a isso. É absolutamente invertido. Então quando eu vou falar com esse tipo de pessoa que vem com esse tipo de pergunta. É eu mostrar para ela a vontade decretiva de Deus. Algo que não é para você saber o teu futuro. O Senhor está te chamando a confiar nele. Descansar nele. Todas as coisas na nossa vida. Aos que amam ao Senhor. Cooperam para o bem. Se a tua empresa vai quebrar ou vai dar certo. Não importa. Se quebrar ou der certo. Se você ama o Senhor, isso vai contribuir para o teu bem. E o teu bem é você ser semelhante a Jesus. Agora o que você deve se preocupar é como eu ser um patrão que glorifica o Senhor. Como eu ser um funcionário que glorifica a Deus. Como ser um marido que ama a minha esposa como Cristo amou a igreja. Essa vontade de Deus, ela está revelada. E a Bíblia, ela é perfeita. Ela é capaz de te fazer perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você tem que inverter na cabeça dele. Decreto de Deus, descansa. Descansa em Deus. Confia nele. Ele vai cuidar da sua empresa. E se quebrar? Deus está trabalhando o teu caráter. E isso vai cooperar para o teu bem. Aí se não der certo? Está cooperando para o teu bem. A minha preocupação é... A vontade de Deus está revelada. A vossa santificação. Você é santo na empresa? Você é santo no pagamento dos impostos? Você é santo no lar como pai, como filho? Essa é a preocupação. Isso Deus quer que você saiba. Por isso você precisa de uma igreja. Não que te revela o futuro, que não é para você fuçar. Mas que fala para você como ser santo nisso, naquilo e naquela área. É isso que eu respondo as pessoas que falam sobre isso. Eu não tenho... Não tenho nem o que completar. Não sei se os pastores podem falar. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu explicar como é que vai funcionar esse negócio de pergunta. Não é uma curiosidade. Eu queria saber o que eles fazem lá dentro. Não. A ideia é alguma pergunta que faça parte dessas aflições que os nossos irmãos que saíram da CCB enfrentam. Como ajudá-los. E... Oi? Como ajudá-los. Como ajudá-los. De modo que a resposta seja uma luz nesse sentido. E que seja uma pergunta que eu não tenho que contar uma história. Uma história de cinco, dez minutos. Então, alguém tem alguma pergunta? Pode vir aqui? Tem um microfone aqui? Não é para cantar. Deixa eu completar o negócio aqui. Só um minutinho. Sobre essa questão que foi tratada agora, para ajudar os irmãos, há dois livros que falam sobre o assunto. Eu não sei se o pessoal lá vai conseguir projetar a tempo, mas tem dois livros que vocês podem procurar que falam exatamente sobre isso. E acho que é importante todos lerem. São livros pequenininhos e que vão ajudar os irmãos nessa questão de tomada de decisão. Um livro se chama Faça Alguma Coisa, do pastor Kevin DeYoung. E o outro é Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Estão aí os livros. Faça Alguma Coisa, do Kevin DeYoung. É um livrinho curtinho. Vai tirar todos esses mitos de buscar a palavra, o pão quentinho. E esse outro aí, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Dois livros essenciais para desmistificar isso e você ter uma ideia bíblica aí de como tomar suas decisões. Boa. Muito útil. Diga seu nome. Irmãos, boa noite. Meu nome é Eliton. Eu saí da CCB também, sou aí CCBs. Existe uma resistência muito grande na congregação quando nós pregamos o evangelho para eles ou lhes apresentamos algumas pregações bíblicas de alguns pastores renomados, sérios. E aí eles falam assim, olha, ele até prega bem, mas ele cobra dízimos, ele ganha salário. E essa resistência, ele tem esses pastores, a congregação, ela faz, ela desenha na ideia do crente da CCB que esses são os pastores charlatões, são os falsos pastores. Nós vemos isso em 2 Coríntios, que Paulo despojou igrejas e recebeu salário dela, mas não foi pesado a ninguém. O que os pastores têm a falar para os CCBs que têm essa dúvida, que os encaram como charlatões? É só isso. Muito obrigado. Então a questão de ser charlatão porque recebe salário, essa é uma acusação que serve para rejeitar a pregação, inclusive. Muito bem. Isso acontece? É assim? Acontece. Eles têm na mente... Cadê o microfone? Eles têm na mente as igrejas neopentecostais, que vê pastores aí de jatinho e tal, e ele coloca tudo dentro desse mesmo pacote. Então receber o salário, o granconato vai sair daqui de helicóptero, depois do culto, é certeza. Na cabeça deles vai funcionar assim. Deixa eu só dizer uma coisa sobre isso. O que responder? Nós queremos aqui ajudar o ECCB. Como ele lidar com essas coisas? Então o que dizer para essas pessoas? O que deve ser dito é o seguinte, olha, o obreiro receber salário, isso não é condenado na Bíblia. A Bíblia não condena isso. A Bíblia diz o seguinte, digno é o obreiro do seu salário, e fala isso em termos de sustento material. A Bíblia também diz que são dignos de dobrar dos honorários os que presidem bem, especialmente os pastores que se ocupam do ensino da palavra. Então, ganhar sustento da igreja, isso em si não é errado. E pode acontecer também, a escritura não normatiza isso. A escritura também apresenta obreiros que dizem, olha, eu posso, eu consigo realizar meu ministério sem a ajuda da igreja. Eu tenho fontes de recursos, o meu ministério não ocupa todo o meu tempo, e eu posso então trabalhar em outra coisa e ministrar. O apóstolo Paulo, ele teve experiências disso em dois sentidos. A Bíblia diz que ele, estando em... foi na região da Grécia, se não me engano, não me lembro agora a cidade, ele teve que fazer tendas. Eu não me lembro agora o local exato. Ele teve que fazer tendas, por quê? Porque ele não tinha recursos, e não tinha... de onde poderia haver o seu sustento. Depois que chegou a ajuda para ele, aí ele se entregou exclusivamente, em Corinto, ele se entregou exclusivamente a pregação, porque chegou o socorro para ele. Então, as duas coisas são corretas. O que acontece então no meio evangélico saudável, sadio? Acontece muitas vezes do pastor, ele ser pastor de uma igreja pequena. Aquela igreja pequenininha, não consegue sustentá-lo. E nem precisa, e nem precisa de um pastor, pelo tamanho dela, ela não precisa de um pastor 24 horas por dia. A igreja às vezes tem 30 membros, 50 membros, ele consegue pastorear esse grupo de pessoas, e a complexidade dessa estrutura é tão pequena, que ele consegue ter o seu trabalho secular, e consegue pastorear. E ele toca a vida assim por muito tempo. Isso é normal, e não é errado. A Bíblia não condena isso. Ele é aquele pastor que chama hoje em dia, hoje em dia surgiu um termo para isso, é o bivocacional. É o bivocacionado. Então, ele consegue. Mas, muitas vezes, a igreja começa a crescer. E ele não consegue mais dar conta disso. Então, ele tem que optar. O que eu faço? Eu fico com a minha profissão secular, ou eu fico só com a igreja? Se a igreja cresceu a tal ponto, de que não dá mais, ele tem que ficar só com a igreja, a igreja tem que sustentá-lo. Ou bem ou mal, ela vai ter que sustentá-lo. Então, é isso que acontece nos ministérios por aí. Agora, ser sustentado necessariamente, não significa que é um charlatão, que está explorando nada disso. Isso muitas vezes acontece, porque o ministério cresceu, e ele tem que fazer isso. Ou então, dizer, olha, eu não posso mais pastorear aqui, não dou conta disso tudo aqui. Eu sou advogado e pastor. Durante um tempo aqui na igreja, eu trabalhei nas duas coisas, como advogado e como pastor. Mas chegou um momento, que eu não conseguia mais levar as duas coisas. Eu pregava quatro vezes por semana, dava aula em seminário, e tinha que cuidar das questões da advocacia. Eu não estava conseguindo mais fazer isso. Eu tive que optar. O que eu vou ser? Advogado ou pastor? Então, larguei a advocacia. E fiquei em tempo integral só aqui na igreja. Sustentado só pela igreja. Hoje eu só tenho esse trabalho, essa fonte de sustento. É a minha igreja. Mas antes não. Antes eu trabalhava como advogado também. Então, nenhuma das coisas é errada. Agora, um outro fator importante. Além disso aí, não ser condenado na Bíblia, nem o sustento vindo da igreja, e nem o sustento não vindo da igreja, a Bíblia não normatiza isso, não fala que tem que ser assim, não estabelece uma norma, tem que ser desse jeito, nada disso. É possível alguém ser pastor e trabalhar lá fora, dependendo da demanda da igreja, por assim dizer. Além disso, uma coisa é certa. Nós sabemos, e aí vocês podem nos ajudar, nós sabemos que tem sim na CCB gente que ganha salário. Nós sabemos que tem. E parece que não é coisinha de dois, três mil por mês. Me parece que ganha mais do que o Simão. Está fácil aí. Está fácil. Não sei, ouvi dizer. Aí a palavra está com vocês. Então, essa acusação muitas vezes parece bonita, e me isenta, até que eu passo a olhar para dentro da minha própria casa. Espera aí. Mas aqui também tem obreiros que são sustentados, e muito mais do que sustentados, pela denominação. E parece que isso é verdade. Se é verdade, eu não sei. Vocês vão responder agora. Fica aqui a nossa pergunta, não é, Fernando? Fica aqui a nossa pergunta e o nosso questionamento aos cargos mais altos da CCB, principalmente aos que ocupam a cúpula, se existe, se esses rumores, se esses prints, se tudo que apareceu aí e foi divulgado sobre cartões corporativos, se é verdade ou não. Altíssimos, não é? Fica aqui a nossa... Salários de... Salário não pode, mas cartão corporativo está liberado. Exatamente. Só para alta cúpula, não é? Então, e entrando no que o pastor Marcos falou, que a tentativa que é ajudar os ex-CCBs, e no caso do nosso irmão, ele vai ter que lidar com isso de pessoas que ele vai conversar no círculo familiar, de amizade deles, de pessoas que vão falar, então você está indo lá naquela igreja do pastor mercenário lá? Porque todo pastor para eles vai ser um mercenário. E eles sequer fazem ideia de o que significa viver uma vida para a glória de Deus. Ser um pastor para a glória de Deus, ser um marido para a glória de Deus, ser um patrão para a glória de Deus, ou ser um empregado para a glória de Deus. Então, o que o pastor Marcos falou foi o seguinte, em dado momento, se a igreja exige uma pessoa em tempo integral, e ela não quer exercer esse dever, nesse sentido, nesse momento, de sustentar essa pessoa, ou ele vai negligenciar a igreja, e não vai conseguir auxiliar a igreja naquilo que é necessário, de maneira completa, de maneira total, ou ele vai negligenciar outras coisas, ou ambas, ou ele vai negligenciar a sua família, ele não deixou de ser marido, ele não deixou de ser pai, essa pessoa que é o pastor, ele não deixa, não existe essa ideia, então eu sou só pastor. Ah, mas na CCB eles conseguem, mas como? Alguém, pode me dizer se o cooperador, o ancião da CCB, ele se debruça a semana inteira sobre um texto? E outra coisa, é ensinado o contrário, para a esposa, e para os filhos, é ensinado o seguinte, deixa ele servir a Deus. Ah, mas eu precisava de um tempo com o meu marido, eu precisava de um tempo com o meu pai. Não, ele está na obra de Deus. Então ele não precisa ser um pai presente, ele não precisa ser um marido presente, se ele está na obra de Deus. Então, e é muito fácil você chegar no domingo, na segunda, na quarta, quantos cultos tiver na semana, e você chegar lá, abrir a Bíblia, ler um texto e fechar. E falar o que vier na cabeça. Então, que necessidade há, de você procurar nas escrituras, fundamentos que embasam a necessidade, de, em um certo momento, numa comunidade local, esse pastor precisar ser sustentado. Porque eles conseguem fazer isso tranquilamente, porque não há necessidade de viver uma vida como marido, como pai, como pastor, para a glória de Deus. É totalmente distorcido a forma de atuação dessas pessoas, dessas pessoas do ministério. Então, a ideia é, vocês, a realidade, a realidade é, quando vocês tiverem que lidar com essa situação, tem que trazer para as escrituras. Fala, mas a pessoa que está lá, ele é um líder, ele é um, vamos dizer assim, ele é um pastor, conforme o que as escrituras dizem? Ele vive, para a glória de Deus, como marido, como pai? Ele não negligencia nada? Ele se debruça sobre a palavra de Deus? Ele tem tempo para isso? Porque ele tem que trabalhar. E o trabalho dele não vai ficar negligenciado? Ah, não, não vai, porque é revelação. Então, tem alguma coisa muito errada. Você vê que uma coisa é um efeito dominó. Ou você sustenta todas as coisas, ou se uma cair, uma vai ficar negligenciada, em detrimento das outras, ou todas vão ficar negligenciadas. E a única coisa que vai resolver isso, você, ao tratar com alguém sobre essa situação, é você trazendo ele para as escrituras, e ensinando o que é ser um marido, para a glória de Deus, o que é ser um pastor, para a glória de Deus, o que é ser um pai, para a glória de Deus, e tudo mais, para quer comais, bebais, ou façais, qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amanhã, de manhã, o pastor Nicolas vai tratar dessa questão, é uma das questões, e ele vai embasar isso biblicamente, então, amanhã vai se completar o que foi abordado aqui, de um modo bastante rico. Agora, tem uma pergunta aqui, que eu acho que precisa de uma explicação de significado. talvez a gente ouvindo, a gente entenda uma coisa, mas no vocabulário CCBano, significa que outro. É o dom de interpretar línguas. É o dom de interpretar línguas CCBanas. É, está certo. Comunhão aí, igreja. A pergunta é, como sei que estou... É uma pergunta derivada da anterior, mas focalizando um objeto diferente. A pergunta anterior era, como saber, como buscar a vontade de Deus, a revelação para aquele dia? Mas agora a pergunta é, como sei agora, que estou sendo visitado por Deus? Então, acho que primeiro, precisa explicar o que é ser visitado por Deus. E como alguém que, na CCB, tinha essa sensação, por meio de toda essa liturgia, essa impressão de ser, essa sensação de ser visitado por Deus, como a pessoa pode ter hoje, essa noção, Deus está comigo, Deus me visita hoje? Então, primeiro, o que é ser visitado por Deus? Para a CCB visitado por Deus, nada mais é do que o momento que ele se sente emocionado. Então, quando você vai falar para a CCB a respeito da visitação, qual que é o problema? Os judeus buscam sinais, os gregos buscam conhecimento, o CCB não busca emoção. A base para ele da verdade são as emoções, não é a palavra de Deus, é o que eu sinto. Tanto é que se eu pregar a verdade para ele, ele não sentir, não era Deus que estava falando. Se ele sentir, mesmo que seja uma bobagem, é Deus falando. Eu estou sentindo, continua, estou arrepiando aqui. Isso. Então, ele se sente visitado. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. A visitação é o que valida ele. Eu fui perdoado. Como que eu sei se eu fui perdoado daquele pecado que eu cometi hoje à tarde, da fraqueza que eu cometi? Deus me visitou no culto à noite. Então, tudo passa por essa emoção, que é a presença de Deus, ser visitado por Deus. É muito bom deixar muito claro para o CCB ano, o papel da emoção dentro da vida cristã. O problema da emoção, nós não queremos descartar a emoção. Só que ela deve estar em submissão à palavra de Deus. A autoridade não é o que eu sinto. A autoridade é a palavra de Deus. Você sentindo ou não, a verdade, ela é verdade, porque ela está registrada na palavra de Deus. Pode ser que essa verdade me emociona, pode ser que não. Então, eu vou falar com essas pessoas e vou mostrar para elas, por exemplo, Jesus, no seu discurso de João 6, dizendo, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue, verdadeira bebida, quem não come da minha carne, não bebeu do meu sangue, não tem parte comigo. Aí eu pergunto, essas pessoas, elas sentiram a presença de Deus? Estou falando a linguagem deles. Sentiram a presença de Deus? A maioria que estava ali? Não. O que eles sentiram? Que loucura. Comer carne. Não, agora, beber sangue, a gente não pode tocar em sangue de animal. Ele quer que bebe o sangue dele. Não. O povo começou a se sentir mal com aquilo. Mas o que Jesus estava falando, além das palavras dele ser espírito e vida, estava alegrando ou entristecendo aquelas pessoas? Entristecendo. Elas foram embora. Até Pedro falou, Senhor, esse discurso é pesado, né? Se você voltasse com aquelas historinhas lá, aqueles milagres, o povo gostou demais da multiplicação de pão, poxa, se o Senhor continuar naquele negócio, seria mais bacana. Mas a palavra que Jesus está dizendo, é verdade ou é mentira? É verdade. É palavra de Deus. Tudo que ele fala, é palavra de Deus. Então a base é a palavra de Deus. Pode ser que você sinta bem, pode ser que você sinta mal, mas a base é a palavra de Deus. É ensinar o CCB ano a mostrar para ele que a base da verdade, tem uma palavra bonita para isso que eu esqueci, é a palavra de Deus e não as suas emoções. Ela tem lugar na vida cristã, as nossas afeições têm que ser transformadas, mas a autoridade não é o que você sente, é o que a palavra de Deus diz. E a partir de agora, o crente ele anda pela fé. E isso é outra coisa muito importante para colocar. Porque as suas emoções elas oscilam. Amanhã você acorda muito crente, amanhã você parece que existe um céu de bronze, que a sua oração não chega lá. Mas eu ando pelas minhas emoções? É com base nas minhas emoções que eu sei que Deus está aqui? Que Deus escuta as minhas orações? Não, é com base na palavra de Deus. Eis que estou convosco até a consumação do século. Eu não estou sentindo nada. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que está. Então ele está. A autoridade não é o que você sente, é o que a palavra de Deus falou. E a palavra de Deus me disse que o Espírito Santo agora ele habita em mim. Independente da minha emoção, eu sou a habitação do Espírito Santo. Ah, eu me sinto um lixo. Eu perguntei. Você creu em Jesus? Crie. Então você é a habitação do Espírito Santo. Acabou, não quero te ouvir mais. Não quero saber das tuas emoções. Entende? Então é colocar as emoções no seu devido lugar. E por isso que para nós, acho que para a maioria aqui, duas doutrinas que derrubam o Cecebiano. E faz ele render a Cristo. Só na escritura, porque ele vai derrubar isso, as emoções e justificação pela fé. Eu não sei se eu posso chamar só na escritura de doutrina, mas essa é a verdade. Somente as escrituras. É bater nisso. Se as armas da nossa milícia são espirituais para derrubar essas fortalezas, como disse o pastor Paulo Júnior, uma arma que você tem que usar no Cecebiano é Bíblia, Bíblia, mas eu senti Bíblia, mas eu vi o milagre. Bíblia, Bíblia, somente as escrituras. Somente, é somente. A emoção depende do momento. A palavra, não. Exatamente. Perfeito. É isso. Alguém quer completar? Pastor Isaac? Para os irmãos que saíram desse meio entenderem um pouco isso, o trabalho que o Espírito Santo faz em nós é colocar a nossa mente no lugar. É nos transformar a fim de que sejamos equilibrados em tudo. É o homem sofron. É o homem com a mente no lugar. Tem as suas emoções equilibradas. É o homem que tem controle de si mesmo. Isso é domínio próprio. Então, a pessoa feita a excessos de emoções, a choradeira, essa pessoa, pelo contrário, ela não está desfrutando do Espírito Santo trabalhando nela, da influência do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, no seu ser completo. Então, é justamente o contrário. Nós devemos buscar viver uma vida equilibrada. O Fernando falou aqui que até as nossas afeições estão envolvidas. É claro. É claro que estão. Mas nós devemos buscar, pelo poder do Espírito Santo, esse domínio próprio, esse sofron, que é ter a mente no lugar, ser controlado pelo Espírito, gera algumas coisas e, dentre elas, o domínio próprio, e não uma pessoa sem controle das suas emoções. Puxando aqui o gancho do pastor Isaac, só lembrar de Galatas 5. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E muitas pessoas, não só da CCB, mas do meio pentecostal, que afirmam ter sido visitadas por Deus, tem o oposto disso. Eles afirmam falar em línguas, mas não controlam a própria língua e vivem em fofoca. Eles afirmam que são visitados por Deus, mas não vivem em amor. Pega o telefone para comprar briga com o outro. Pega o telefone e fala paz de Deus e tudo que vem na sequência é o oposto da paz de Deus. Entra na igreja para fazer intriga. Então, alguém que vive assim nunca é alguém visitado por Deus. Então, como saber que alguém é visitado por Deus, que alguém é alvo da ação de Deus, vê se o fruto do Espírito está crescendo ali verdadeiramente. Então, isso é perceptível. A ilustração de Paulo em Galatas 5 diz que é algo perceptível. Não é algo que se expressa nas emoções, mas certamente envolve emoções. Mas não se expressa só nas emoções. O critério não é emoção. É toda uma vida de testemunho que mostra que o Espírito Santo tem ajudado ali de fato, alinhado com a Escritura. Muito bem. Você vai completar? Só um pouquinho. É muito importante falar isso para os ex-CCBs, porque acho que todos passam por isso. A ideia de que poxa vida, se eu não estou sentindo essa emoção, então, até falamos sobre isso mais cedo, se eu não estou sentindo essa emoção, será que então eu esfriei na presença do Senhor? Será que Deus está me abandonando e tudo mais? Será que eu estou fraco? A ideia é eu estou fraco? e veja bem que fraco não é em relação à emoção. Qual que é mais fácil? Você passar por uma situação cheio de sentimento ou você passar pela mesma situação em algum momento da vida cristã, onde você não sente nada, não arrepia, as suas emoções não te mostram nada, não apontam para nada, mas ainda assim você permanece fiel às Escrituras. Apesar de você não sentir nada, de você não se emocionar, mas você olha para a Escritura e fala é a verdade. É mais fraco ou é mais forte? Essa pessoa que não sentiu nada, porque todo crente em algum momento as emoções não dizem nada, às vezes. E isso, claro, já foi falado aqui, emoções não são via de regra, não ditam a nossa maneira de caminhar. Aliás, as nossas emoções são tocadas pelo pecado. Elas não são confiáveis. enganoso é o coração. E são manipuláveis. Exatamente. Então, elas não são fonte confiável para o cristão. A fonte confiável para o cristão é eu sentindo ou não sentindo, eu permaneço com o texto. Eu permaneço com as Escrituras. Então, eu não estou sentindo, será que eu estou fraco? Você permanece com o texto? Você permanece com a Palavra de Deus? Você permanece nas Escrituras? Você vive o que as Escrituras estão te dizendo? Ainda que você não sinta, se você permanece na presença do Senhor, pela graça de Deus, você é forte. Ainda que todos os acusem de que você é fraco, de que você perdeu a espiritualidade, de que você está na carne, de que você está se voltando para as coisas da carne, mas você permanece com a Palavra de Deus? Então, você é forte na presença de Deus, pela graça de Deus. Isso é importante, né, ressaltar. Diga, vem aqui no microfone. Seria uma pergunta anterior, daquela questão de como ajudar agora esses irmãos em Cristo, da ex-Congressão Cristã do Brasil, e hoje eu fiquei aqui, confundi o horário, pensei que era logo depois do almoço e ia continuar, mas eu almocei aqui e fiquei aguardando até cinco horas, até cinco e meia para começar a segunda parte. Mas eu conversei com vários irmãos em Cristo hoje, que são ex-Congressão Cristã do Brasil. E o que eu percebi conversando com eles e aprendendo isso com eles? eu queria deixar isso com os irmãos aqui. Primeiramente, parabéns por vocês como igreja fazerem essa conferência voltada com isso. Mas o que eu percebi que a gente pode aprender é o seguinte, primeira coisa que eles falaram, o que muito está no coração talvez de muitos é que quando eles deixaram a Congressão Cristã do Brasil, como podemos ajudá-los hoje como igreja com relação aos seus familiares? Seus familiares param de falar, não visitam, deixam naquele instante e eu fiz uma analogia, uma comparação como hoje um muçulmano quando ele crê em Cristo, abandonando o islã, o islamismo, ele morre para aquele pai, ele morre para aquela mãe. E irmãos, esses irmãos que vieram da Congressão Cristã do Brasil, entre aspas, estão passando isso com muitos dos seus familiares. E uma coisa que um deles falou que me chamou a atenção, na linguagem deles, a imandade. Quando eles estão lá, eles têm lá os amigos e tal, e como hoje foi falado pelo Simão ou pelo Fernando, não lembro, é uma bolha. E como eles estão nessa bolha, só nessa bolha, a imandade está lá, a imandade está lá. Mas quando eles saem de lá, aqueles amigos de muitos deles que eles ficaram 25, 30 anos, ou como irmão aqui que ficou 50 e poucos anos, param de falar no mesmo horário, não olham, não querem saber, e vão fazer tudo aquilo que já ouvimos aqui nesse dia, que são aí, perderam a graça e tudo mais, apostataram da fé. Então, esse é o primeiro ponto. Como nós, como Igreja de Cristo, podemos realmente ser agora uma família de Cristo na prática para esses irmãos nossos que saíram, a cegueira espiritual caiu e eles foram salvos por Cristo. E a segunda questão, desculpa do tempo de tomar, que me chamou a atenção, foi o seguinte também, e essa é uma dificuldade para vocês de São Paulo, capital. Tem irmãos que não se reúnem com vocês aqui na Batista da Redenção, que são ex-congressão cristã, foram salvos por Cristo, abriram seus olhos, mas eles estão a duas horas da casa deles para chegar aqui na Batista da Redenção. E a pergunta que eles estão procurando, onde eles moram na realidade que eles têm, uma igreja que seja bíblica e saudável. E mesmo encontrando às vezes lá uma igreja Batista Reformada, quando eles pesquisam ou olham as mensagens na internet, veem que é totalmente diferente do que vocês são como igreja Batista da Redenção, como a linha reformada. Então, esse é o segundo ponto, como podemos ajudar esses irmãos distantes, longe na Redenção, a realidade deles para realmente encontrar uma igreja bíblica saudável. Tem um casal aqui que falou assim, olha, na nossa rua, todos os nossos vizinhos são da Congressão Cristã do Brasil e pararam agora de falar conosco e tal. Na realidade desse casal, se nós pudéssemos, alguns fizeram isso, nós mudamos, alguns mudaram de casa, mudaram, vieram mais próximos talvez aqui da Redenção. Essa é a realidade de alguns, mas não é a realidade de todos, que não pode mudar, não pode vir para a realidade de São Paulo, enfim. Então, como ajudar nessa questão esses irmãos nesse sentido? Muito bem. Obrigado, pastor Marcos. Eu diria o seguinte, a resposta que eu vou dar é uma resposta à luz da minha experiência pastoral, porque a Bíblia diz que isso aconteceria. O Senhor Jesus disse que por causa dele a sogra se levantaria contra a nora. Já viram isso em algum lugar? É impossível amar você. Pai contra filho, filho contra pai, essas divisões todas aí por causa do seu nome. por causa do seu nome. Mas a Bíblia não fala como as vítimas desse levante deveriam reagir, a não ser o ensino geral de que temos que perseverar no caminho, ainda que esses rompimentos aconteçam. E é essa a orientação geral. Permaneça firme, esses rompimentos todos vão acontecer com qualquer pessoa que se converter não somente com os da CCB, mas com pessoas de qualquer contexto, quando elas se converterem, elas serão hostilizadas pelos seus familiares e pelos seus colegas e pelos seus amigos e pelos seus vizinhos. Esse não é um privilégio, entre aspas, só do convertido da CCB. Esse é um privilégio de qualquer convertido. Ele vai sofrer com rompimentos e perseguições. Ele tem que perseverar porque esse é o custo. Esse é um dos custos de ser um seguidor de Jesus. Agora, falando sobre, falando a partir da minha experiência pastoral de muitos anos. Quando o rompimento acontece dentro da família imediata, pai, mãe, irmãos, filhos, quando acontecem nesse ambiente, tenha paciência. porque via de regra passa. Via de regra passa. E muitos já estão fazendo até positivo aqui para mim porque passaram por isso. Aquela raiva inicial, aos pouquinhos, aquela indignação, aquele inconformismo mortal dizendo meu filho morreu para mim e essas coisas todas, isso aos pouquinhos vai passando, vai diminuindo, aí o filho que morreu já começa a ressuscitar um pouquinho e vai ter um aniversário, nasceu o netinho e o Natal está aí e de repente não, veja bem. Natal não, na CCB o Natal não conta. Natal não. Natal não. Aí piora a coisa. Não convide para o Natal para não piorar a situação. Mas enfim, as coisas vão se tornando mais brandas quando é a família imediata. então não se desespere tanto assim porque isso pode acontecer e você não tem que acelerar essas coisas. Tenha paciência, ore por eles, que não parta de você essa hostilidade. Mas no aniversário, telefone, olha, eu sei que você não quer falar muito comigo, mas estou ligando para lhe dar os parabéns, como é que você está? Enfim, começa a haver um abrandamento disso à luz da minha experiência pastoral e creio que dos demais aqui também. Agora, sim, agora, quanto a familiares mais distantes, aquele tio, aquele primo, isso realmente muitas vezes se perpetua. A coisa entra debaixo de uma camada de gelo e fica ali. E nunca passa. mas, persevere e siga em frente. Quanto à segunda questão, como a igreja pode ajudar? Nós temos tido dificuldades, nós recebemos aqui, pastor Marco Chimizo, recebemos aqui cerca de 40 ou mais ECCBs. É muita gente. Há igrejas que receberam mais de 100. Há uma igreja em Sorocaba, onde eu fui pregar, que tinha um ancião lá, um ex-ancião lá. Ele e toda a família. Então, essas pessoas, elas procuram uma igreja para congregar, onde possam suprir essa necessidade de comunhão cristã. E os ECCBs que chegaram aqui na nossa igreja são as pessoas que mais querem estar aqui o tempo todo. É impressionante. Eles têm a vontade. Aqui é o lugar que eles encontraram descanso para os pés. E estão aqui. É uma alegria recebê-los aqui. Nós ficamos, percebemos a diferença do ânimo deles em estar aqui conosco. E são irmãos queridos, amados, e estão conosco o tempo todo. Um deles já quis namorar minha filha, eu tive que deixar. Foi uma invasão completa, invasão completa. Entrou na minha casa, entrou na minha casa, catou a minha filha, levou embora. Quer levar embora. Ainda não resolvi isso ainda. Ele sabe que eu sou caque e eu atiro bem. Então, enfim, ele está na França agora. Você recebeu uma praga mesmo, né? Não, uma praga. Vai invadindo, vai invadindo. Então, ele vai voltar da França em março e está caminhando no namoro um moço de Deus. A família toda está aqui e são queridos, estão envolvidos aqui conosco, tudo mais. Tem tido problemas também com os familiares, mas mesmo familiares da família um pouquinho mais distante já estão começando a abrandar um pouquinho. Dê tempo ao tempo. E se o parente estiver muito nervoso, irmão Marcos, manda um vídeo do caminho da máscara. Aí mata. Aí é suicídio. É facilito. Mas, enfim. Agora, a igreja, como a igreja vai ajudar? Assim, o que eu recomendaria àqueles irmãos que moram longe? Há irmãos que vêm aqui que moram em Mogi das Cruzes. E eles vêm toda semana duas horas para ir, duas horas para voltar. É longe demais, mas eles vêm e vêm, às vezes não tem carro, vêm de trem, cavalo, jegue, metrô, e chegam aqui, ficam aqui. e eu sei que isso é difícil para casais que têm crianças e tudo mais. O que fazer, então? Aí procura uma igreja em volta ali da sua casa e não acha nada. Ou até coisas até piores ou semelhantes a se receber com as mesmas ideias de salvação pelas obras e maldição, não sei do que, e prosperidade, e bobagem. Enfim, o que fazer? O que eu recomendaria para esses irmãos? É difícil, queridos. Nós não temos um mapa, pastor, não temos um mapa de igrejas boas. Nós temos medo de recomendar igrejas só pela placa. Ah, tem lá Igreja Batista Regular. É uma excelente denominação, mas eu não sei aquela comunidade como é. É muito difícil. Eu não recomendo Igreja Batista da Convenção, tenho medo. Porque eu sei que a Igreja Batista da Convenção, da qual eu faço parte, tem muitas comunidades liberais. Não dá para eu recomendar. Então, tenho medo. Então, o que eu faria, o que eu diria para esses irmãos que estão procurando uma igreja e não estão encontrando solução para isso? Eu diria o seguinte, faça assim, junte-se aos crentes que estão na mesma situação, próximos da sua casa ali, junte-se a eles num grupo pequeno, num grupo de 10 pessoas, 12 pessoas, 8 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, junte-se a eles. E faça o que muitos crentes têm feito, não só esses e-cbês, mas pessoas espalhadas pelo Brasil todo, eu conheço, eu sei. Elas entram em contato conosco, essas pessoas. e faça o que na época de Calvino, eu já falei isso várias vezes aqui, o que na época de Calvino era chamado de a église plantée. O que é a église plantée? Église plantée, em francês, seria a igreja semeada. Comece a semeadura de uma igreja na sua casa, na garagem da sua casa. Fazendo o quê? Veja, é uma igreja semeada, não é uma igreja institucionalizada ainda. Não é uma igreja organizada ainda com pastor, com diáconos, com diretoria, nada disso. É uma igreja semeada, é uma igreja informal. Você vai sentar lá, você vai ler a Bíblia com os irmãos, você vai cantar e ir com os irmãos, você vai ouvir uma pregação de um bom pastor ali, vamos colocar aqui o vídeo para ouvir a pregação agora, e você tem ali a igreja plantée, a igreja semeada, sem uma estrutura formal, neotestamentária ainda, sem uma liderança ainda estabelecida. Ok, essa igreja vai acontecer o quê com ela? Ela vai começar a crescer. Vai ter 20, 30 pessoas. Gente, eu tenho visto isso acontecer com meus próprios olhos. Pessoas nas mesmas condições fazendo isso. Participou da fundação de igrejas. Sim. E isso começou em vários lugares do Brasil, e há essas pequenas igrejinhas semeadas funcionando lá. Algumas delas, eu já vi, deixaram de ser uma igreja plantée, uma igreja semeada. E se tornou uma igreja dressée. O que é uma igreja dressée? Igreja dressée é uma igreja vertical, ou seja, é uma igreja já organizada. Eles fizeram o seguinte, olha, crescemos, temos já 30, 40 pessoas aqui, precisamos escolher um pastor. O que vamos fazer? Aí, olha, alguém diz, olha, eu tenho chamado para o ministério. Olha, nós queremos que você seja o nosso pastor. Olha, faça um curso aqui de teologia e ordena aquela pessoa e se torna um pastor ali e aí organizam ali a igreja, já tem já um CPF, tem lá alguma coisa assim e uma diretoria e tudo mais e formam ali um hall de membros, um estatuto e um credo específico e pronto, está lá uma igreja formada com 30, 40 membros. E eu tenho visto igrejas assim nascerem, nascerem em garagens, em salas e estão lá. Eu fui agora para Passo Fundo e tem lá uma igreja com cerca de 120 pessoas, se eu não me engano, e eu vi ela nascer assim. Eu vi nascer desse jeito. E está lá, uma igreja forte em Passo Fundo, porque não tinha uma igreja forte em Passo Fundo. E está lá com o pastor Fernando de Domênico e agora, agora tiveram que arrumar mais um pastor. E está lá mais um pastor auxiliando lá também. Então é lindo ver isso. Então o que eu diria para os que moram longe e não acham igreja e tudo mais? Ore a Deus e tente fazer isso. Vamos começar na nossa casa uma igreja semeada. Nós aqui que saímos da CCB e moramos longe, outros crentes que não acham igreja, vamos nos reunir aqui em casa na nossa garagem. Vamos ouvir o pastor Paulo Júnior na hora do sermão. Ah, quem prega? Eu não sei pregar. Vamos ouvir o pastor Paulo Júnior numa pregação. Depois cantamos alguns hinos, lemos o texto, oramos juntos e despedimos. pode começar a estudar essa cartilha. Pronto. É um estudo informal ali. Eu só diria para não trazer pastor de fora porque geralmente ele vai estragar tudo. Mas fique ali. Fique ali. E encontre um pastor dentro do grupo. Como era na igreja primitiva, Atos 13. Encontre um pastor dentro do grupo. E aquela comunidade vai começar a crescer, crescer, crescer. Nós aqui estamos formando um seminário que vai começar a funcionar em janeiro. E nós queremos que o nosso seminário seja a Genebra Tropical. O que acontecia quando surgiu uma igreja plantel na França e Calvino estava na Suíça em Genebra? Ele mandava, a pedido dessas igrejas, ele mandava pastores do seminário de Genebra para ser pastor lá. Então, nós queremos que a nossa igreja aqui seja uma Genebra Tropical. surgindo essas pequenas comunidades dizendo, pastor Marcos, pastor Thomas, pastor Robson, pastor Nicolas, pastor Isaac, nós precisamos de um pastor. Nós olharemos então para o nosso hall de alunos e diremos, olha, tem um pronto aqui. Vou mandar para você aí. Pá! E manda lá. E então, e então surgem igrejas novas, saudáveis, dentro das casas de vocês. vai ficar muito tempo lá? Não. Logo aluga um salão. Logo compra um terreninho. E vai aumentando, aumentando, e igrejas saudáveis vão surgir. Essa é a saída para o meio evangélico. As igrejas antigas já estão condenadas, já foram corrompidas. A saída para o evangelho é esse processo que eu estou falando para vocês. Confie nisso. Pode ter certeza disso. Só um complemento da primeira questão sobre os familiares. É um cuidado que eu acho que é importante ter. Porque quando a pessoa sai de uma seita, ela tende a se tornar muito arisca com os familiares, pessoas e tudo mais. E aí, muitas vezes, ela se torna desagradável, ela se torna uma pessoa chata, ela se torna uma pessoa insistente, e ela fala, estou sendo perseguido pelo evangelho. Não, você está sendo perseguido porque você é um mala sem alça. Você é um chato. Você sabe que os seus parentes não comemoram o Natal, e você faz questão de mandar no WhatsApp do grupo. Feliz Natal. Você sabe. É, manda o papai noel, manda a árvore de Natal. Ah, era errado, não sabia, né? E isso não é uma postura que está, mas eu estou fazendo isso para ver quem sabe convence. Não é assim que funciona. Só piora, o evangelho nunca é colocado goela abaixo. E às vezes você, que saiu da seita, você tem tanto amor pela verdade, tanto amor pelos queridos, que você quer enfiar goela abaixo. Mas não é assim que funciona. O que você faz? Com essa postura paciente, você ora ao Senhor, porque Ele que muda os corações. Você coloca diante do Senhor os seus queridos, os seus amigos, os seus familiares. Eventualmente, você compartilha alguma coisa quando você tem a oportunidade. Mas você tem que ser sensível a isso, porque muitas pessoas nos procuram falando que estão sofrendo perseguição por causa do Evangelho, mas, na verdade, estão sofrendo perseguição porque são chatos. E aí a gente tem que falar, olha, você tem que mudar a sua postura. Não é assim que se age, mesmo com seus parentes, mesmo com seus amigos, não é essa postura. Existe tempo, existe momento, existe a forma correta de falar as coisas. Não é comprando briga com seus parentes em toda reunião familiar que você vai convertê-los. Você vai ficar sem o churrasco da família, você vai se afastar por sua causa e não por causa do Evangelho. Então é bom ter esse cuidado e essa sensibilidade. A perseguição vai vir, mas se você potencializar isso, aí você vai complicar tudo mais ainda. Normalmente tem que passar bastante água debaixo da ponte. Uma outra, abordando uma outra, vai completar aqui? E no que diz respeito a essa questão da perseguição, que sirva de consolo, uma questão que o Fernando sempre fala no canal dele, tem que servir de consolo não de afronta. Nós não estamos afrontando os irmãos que estão passando por aquilo que todos nós já passamos quando cremos, mas que sirva de consolo. Quando você olhar para o que você perdeu, ou para o que você está perdendo, minha família, eu tinha isso, eu tinha aquilo e perdi tudo, que sirva de consolo quando você olhar para a vida do apóstolo Paulo, porque se você está saindo de uma instituição que tem 110 anos, Paulo deixou uma religião que começou há quantos mil anos? Lá com Abraão. dois mil anos. Dois mil anos. Então, Paulo era bem quisto no meio no qual ele vivia, excedia muitos em judaísmo, era extremamente zeloso, e quando ele rompeu com aquilo, o que Paulo passou? não é? Então, é risível, eu não acho outra palavra, é risível a gente olhar, mas é o que eu estou passando, não é? Na verdade, dói por causa disso, porque eu não estou passando o que Paulo passou, eu estou passando o que eu estou passando, mas que isso sirva de consolo, e saibam, tem até um texto que fala a respeito disso, saibam que essas mesmas coisas, todas essas perseguições, se cumprem pelo mundo com os outros irmãos, não é uma particularidade da CCB, e quando você olha para o que Paulo passou, é risível o que nós passamos, mas não desprezando isso que nós passamos, e o que muitos aqui estão passando, e o irmão até citou sobre a questão de mudar para ir para uma igreja, participar de uma igreja bíblica, e que às vezes não é a realidade para muitos, mas às vezes falta realmente um esforço, nós temos aqui um irmão que saiu do Rio de Janeiro, e foi para Franca, está ali o nosso irmão, por quê? Porque eu preciso de uma igreja bíblica, não que no Rio de Janeiro não tenha igreja bíblica, mas como é aqui eles conheciam e se identificaram e precisaram e viram a necessidade e falaram, eu vou para lá, e largaram tudo, nós vamos para lá, nós vamos arrumar emprego e estão lá, estão lá, e são ativos e graças a Deus estão bem, servindo a Deus, então, né, que haja esforço nessa parte também. só tomando o gancho aqui no que o Simão disse, é justamente de Paulo as palavras de Filipenses, onde ele diz que foi dado ao crente, a nós, o privilégio não somente de crer, mas também de sofrer pelo evangelho, então, faz parte do drama cristão, daquele que se converteu, o sofrimento, e isso é normal a todo crente, você vai ser perseguido pelos seus familiares, que fizeram parte da seita com você, mas, ainda que eles não te persigam, outras pessoas vão te perseguir por causa da sua fé, seja no seu trabalho, por conta da sua nova conduta, seja em outros ciclos de amizade, que não aqueles que, porventura, você formou lá na CCB, o drama do sofrimento, ele é comum a todo crente, a todo crente, e isso faz parte da nossa vida como crente, como cristão. Teve um irmão aqui que levantou a mão, o senhor quer vir aqui e fazer a sua pergunta, diga o seu nome e pode fazer a pergunta. Graças e paz a todos. Primeiramente, um agradecimento ao pastor Marcos Granconato, ter ter aberto a porta da Batista Redenção para nos acolhermos e trazer pessoas que hoje são críticos, e é extremamente importante saber que nós aqui irmãos, não queremos o mal de ninguém, quando nós conhecemos o evangelho, nós recebemos a mente de Cristo, nos desprezemos, desprendemos de ressentimentos, de mágoa, de ódio, de amargura, e amamos tantos irmãos, que o nosso desejo é que eles entendam o que nós entendemos, porque vivíamos como eles viveram, então, estou aqui em nome dos ex-CCBs, sendo grato ao pastor Granconato, recebeu com tanto amor, você percebe que é diferente de onde nós estávamos, eu olhava quando eu era do ministério da CCB, ele procurava um ancião de alto escalão, ele olhava assim, com desprezo, eu só trato com ancião, mas você vê um homem cheio de conhecimento, mas quanto mais conhecimento nós temos que ter na Escritura, nós temos que desistir de humildade e ser semelhante a Cristo, porque um conhecimento sem Cristo ele é vazio, então, ao Fernando, meu grande amigo, que me ajudou num processo muito difícil que eu passei, que não é fácil, irmãos, a minha esposa me abandonou, não estou aqui me fazendo de vítima, eu causei uma vítima, não sou vítima de nada, eu causei a morte do meu Salvador, mas, eu falei como o Marcos, a luta de sairmos de uma bolha, o seu ciclo de amizade, aquela vivência ali, e de repente você fica sozinho, mas graças a Deus, que como Deus nos despertou para o Evangelho, através do Espírito Santo, o pastor Paulo Junho, na conferência de escola, fez um encontro conosco, o JCCBs, foi muito proveitoso, e hoje, eu vim de Minas Gerais, faz tempo que está sendo anunciado com muito carinho, em nome de todos o JCCBs, te agradecemos os pastores, pessoas humildes, acessíveis, acessíveis, e pelo trabalho que o Fernando faz, com muito afinco, ele poderia frequentar uma igreja bíblica, se dane vocês, eu estou aqui, não, mas ele preocupa, muitos o têm por herege, por apóstata, por inimigo, não, nós amamos, eu sei que o irmão ama, ele não criou um canal para criar seguidores, não, o nosso intento é pregar o Evangelho para esse mundo caído e preparar a igreja para a vinda de Cristo, então, nós estamos extremamente gratos pelos conselhos do irmão, por estarmos aqui, eu não tenho pergunta, porque a minha palavra é gratidão, gratidão pelo Fernando, pelo Simão, pelos servos de Deus que estão aqui nos acolhendo com muito carinho, e o nosso desejo, irmão, que muitos, que o êxodo da CCB, para que o povo saia de uma igreja herética, uma igreja que nega conhecimento, que nega revelar Cristo, são obreiros fraudulentos, que não revela Cristo para as pessoas que saiam e encontrem pastores, vamos orar, irmãos, para que Deus o capacete pastores, bíblico, para pregar o Evangelho, verdadeiro, para que o povo saia da religiosidade, caia as escamas da religiosidade e venha para Cristo, quando você encontra Cristo, meu Deus, quando eu vivia no meio religioso, pastor, eu não tinha certeza da minha salvação, se eu for firme, fiel, se eu levar a cesta básica para lá, se eu fizer isso, se eu não pôr uma bermuda, não, hoje eu tenho certeza da minha salvação, com muita humildade eu falo isso, porque eu sei quem é que me salvou, não é o sistema religioso, é o Cordeiro de Deus, o seu sacrifício suficiente, substitutivo na cruz que me salvou, então agradeço irmãos, porque eu estou aqui para a glória de Deus, não estou levantando aqui porque eu não sou nada, eu sou um pobre, miserável, pecador, estou aqui para a glória de Deus, quero comais, quero bebais, qualquer coisa, uma mesa redonda é para a glória de Deus, isso eu entendi, eu amo esse Evangelho e quero estar aqui ajudando os irmãos em oração e os irmãos nos ajudem também, Deus abençoe aos irmãos. vamos caminhar mais um pouco, já passamos, como sempre, do nosso horário, vamos, nós vamos, vamos seguir amanhã com mais perguntas, se quiser deixar escrita, aí a gente vai, a gente adiciona, muitas delas vão ser respondidas ainda amanhã nas palestras, então a gente faz uma triagem nisso, uma coisa que acabou sendo recorrente foi um tipo de aflição de alguns irmãos que deixaram a CCB não se sentindo mais na segurança de clamar agora ao sangue de Jesus, cobrir com o sangue de Jesus, então eles tinham essa segurança, estava passando um perigo, ele clamava para o sangue de Jesus cobrir, e agora ele não sabe, eu saí disso, saí desses costumes, eu posso pedir para o sangue de Jesus me cobrir, vai funcionar, aonde eu busco segurança, eu estou com medo, quando eu tinha medo, eu tinha esse abracadabra, eu tinha esse abracadabra, eu falava essa fórmula, que o sangue de Jesus me cubra, e eu me sentia seguro, e agora eu me sinto com medo, então como funciona isso, e aonde os pastores podem complementar, aonde está a nossa segurança em Cristo, eu preciso lançar a mão, de uma fórmula, de um tipo de abracadabra, evangélico, para sentir segurança, a resposta teológica, eu vou deixar com os pastores, mas de fato existe isso na CCB, é de fato um abracadabra, porque eles entendem que eles vão clamar, passou algum perigo, cobre com o teu sangue, até virou piada no meio também, hoje qualquer coisa eles falam, cobre com o teu sangue, e tem casos, e tudo isso é difundido no meio da igreja, por causa da testemunhança, tem um ancião muito famoso aqui em São Paulo, que ele abriu uma revista, que não deveria ser aberta, e na hora caiu do céu um pingo de sangue, na revista, e ele entendeu que era o sangue, que cobre com o teu sangue, e ele jogou a revista fora, e isso é difundido, muitas obras, o cara cobre com o teu sangue, o ladrão caiu, travou, paralisou, e isso é difundido, isso é muito triste, porque o cobrir com o sangue, é uma doutrina que nós temos, a justificação pela fé, poderia dizer que nós somos cobertos com a justiça de Cristo, e nós somos declarados justos, mas isso é totalmente esquecido na CCB, e cobrir com o teu sangue, não é a substituição vicário, o meu pecado, recaindo em Jesus, o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, me cobrindo, e eu sendo aceito, porque agora eu estou com as vestes de Jesus, não, eles não entendem isso, para eles é um abracadabra, de fato, que a hora que eu falo, esse sangue, ele me cobre, e eu sou livre ali da doença, do bandido, ou de algo que está acontecendo, aí teologicamente, como eu tenho segurança, contra a segurança, quando nós temos medo, assim, não existe isso, só para começar, não existe isso, me cobre com o teu sangue, isso não existe, não tem nada a ver, não existe essa expressão na Bíblia, me cobre com o teu sangue, nada a ver, quando a Bíblia se refere ao sangue de Jesus, essa é uma figura de linguagem, para se referir a morte dele, não ao líquido, é a morte, quando eu falo, quando eu falo, olha, o sangue de Jesus tem poder, por exemplo, eu estou dizendo com isso, que a morte dele, teve o poder de me salvar, é isso, não é que a frase, o sangue de Jesus, ou o líquido espiritual, sei lá o que, de Jesus tem que me cobrir, me proteger, tudo isso é só superstição, é uma versão gospel, sei lá, de um, de um misticismo, próprio do brasileiro, eu falo uma frase, e meu corpo é fechado, é isso, o sangue de Jesus me cobriu, é a versão gospel, do corpo fechado, do espírita, ou do macumbeiro, isso é muito comum, isso é muito comum, para o CCB ano, toda vez que o CCB ano, vai sair de viagem, o que ele fala? Vamos, vamos sair em nome do Senhor Jesus, vamos ali, em nome do Senhor Jesus, isso talvez, crendo no poder das sílabas, no poder das palavras, das frases, e dessa expressão, o sangue de Jesus me cobre, e tudo mais, nada disso existe, nada disso, gente, se isso existisse, o apóstolo Paulo, ia usar isso toda hora, ele ia apanhando, olha, se isso aí existisse, nenhum apóstolo, ia sofrer o que sofreu, o apóstolo Paulo, no navio, ali afundando, ele ia ao sangue, de Jesus me cobriu, na hora parava, na hora da chibatada, o sangue de Jesus me cobre, não tinha chibatada, o sangue de Jesus, enfim, não tem lógica, isso é uma estupidez, não é só uma superstição vazia, sem fundamento nenhum, como é uma imensa estupidez, que não tem paralelo, em lugar nenhum das escrituras, nada. Lembrando, lembrando que, esse é um, um dos poucos casos, que, a gente pode, atestar, através, dos ensinamentos, isso aí, tem nos ensinamentos, da igreja, no papel, e isso está errado, que a irmandade, deve, clamar o sangue, do Senhor Jesus, não brincar, mas usar, quando for necessário, usar. Isso é uma bobagem gigantesca, não tem nada que ver isso, o que eu tenho que fazer, é em face do perigo, o que, o que, o que nós aprendemos a fazer, é em face dos perigos, eu vou, eu vou orar ao Senhor, Senhor, socorro, me ajude, e Ele fará, o que Ele quiser, Ele pode dizer, sim, eu vou te socorrer, o apóstolo Paulo, quando, no caso do espinho na carne, que é uma grande discussão, não sabemos o que era, mas que o atormentava continuamente, um mensageiro de Satanás, que o ex-bofeteava continuamente, ele dizia, Senhor, eu roguei ao Senhor, três vezes, para que o tirasse, para que me livrasse, Jesus falou o que? Deus falou o que? Não, a minha graça te basta, a minha CCB te basta, gente, essa foi a resposta, não vou livrar você, não vou livrar você, porque eu quero que você entenda, eu quero que você entenda, nesse aspecto aí, você vai viver pela graça, que eu lhe concedo, para suportar isso, eu não vou te livrar desse ladrão, eu não vou te livrar desse acidente, não vou te livrar dessa doença, não vou te livrar dessa perda, não vou te livrar, ou então, sim, eu vou te livrar agora, eu vou livrar sua vida, ou vou livrar você parcialmente, ele faz o que ele quer, mas dizer isso, é só superstição, é só invencionismo, em face de problemas, você não, todos nós temos medo, aqui que eu faço para não ter mais medo, vai para o céu então, aqui, não tem jeito, nós vivemos em um vale de sombra de morte, leia o livro dos salmos, quantas vezes o salmista não mergulhou no temor profundo, quantas vezes o salmista não mergulhou, em momentos de desespero, dizendo, olha os meus amigos, os meus companheiros, são os que descem a cova, Deus meu, Deus meu, o salmo 22 falando, por que me desamparaste? Eu estou aqui sem socorro nenhum, Senhor, ajuda-me, estou sozinho, aquele que comia comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, eu fui traído, enganado, estão tramando contra a minha vida, estou com medo, essa é a experiência humana, o livro dos salmos, mostra as diversas experiências humanas, desde o abismo mais profundo, como os maiores arrobos de felicidade, e essa é a vida aqui, essa é a vida aqui, o cristianismo não te vacinou contra isso, quem disse que a fé cristã nos vacinou contra a angústia, o desespero, o medo, muitas vezes na vida, nunca Jesus prometeu isso para nós, nunca, Ele nunca prometeu que nós estaríamos livres dessas coisas, nunca, o que fazemos então, nesses momentos, Senhor, me ajude se for da sua vontade, vem me socorrer, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço, eu não tenho saída, eu não vejo saída, eu não vejo uma luz no fim do túnel, eu estou desesperado Senhor, eu estou com uma doença, eu não sei o que fazer, essa dor que eu estou sentindo não passa, eu estou me vendo à beira da morte, vem me socorrer, eu não sei como me livrar dessas pessoas, essas pessoas estão me perseguindo, me atacando, me torturando, eu não tenho como escapar, eu estou apertado, meu espaço está me oprimindo, eu não consigo, meu coração está se desfazendo em lágrimas, vem me socorrer, essa experiência é o drama, do homem normal, neste vale de lágrimas, e o que fazer nessas horas, Senhor socorro, salva-me, eu espero em Ti, e é isso, e seguir em frente, e se o Senhor quiser, Ele livrará, se não, sigamos em frente, manquejando, fraquejando, sabendo de uma coisa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, eu não vou te deixar, isso eu te garanto, eu vou tirar o espinho, isso eu não garanto, mas eu vou estar com você, enquanto você lida com o seu espinho, então essa é a atitude correta, do cristão maduro e normal, não afirmações de vitória, supersticiosas e ilusórias, vamos amadurecer, meu Deus, vamos amadurecer, vamos aprender que, este é o drama neste mundo, eu ficar procurando promessas vazias, ah, Deus revelou que meu marido vai voltar, Deus me revelou que a doença vai passar, Deus já me disse que eu tenho a vitória, mentira, mentira, pode ser que seu marido nunca volte, pode ser que seu filho nunca seja curado, e Deus não te deve nada, Deus não te deve nada, se Ele tirar ainda mais, você continua sendo devedor, não Ele, Deus não deve nada para você, nada, Ele deu o seu próprio filho, Ele não te deve nada, e pode acontecer de você ter uma vida assim, difícil, sofrida, com doenças, com misérias, e ainda assim, você ser um abençoado por Deus, um amado por Deus, alguém que pertence a sua família, e que tem uma herança nos céus, e ser alguém bem-aventurado, porque ser bem-aventurado, não é ser liberto do ladrão, da crise financeira, ser bem-aventurado, é ser perdoado, isso é ser bem-aventurado, as demais coisas, as demais coisas, são prêmios adicionais, que o Senhor nos dá, por sua graça, então temos que aprender isso queridos, temos que amadurecer, isso é a vida cristã autêntica, não as ilusões tolas, que pintam por aí afora, desculpem a efusividade, é o espírito do Paulo Júnior, que está aqui ainda, está aqui ao redor ainda, muito bem, nós vamos encerrar com uma última pergunta, que o Fernando quer responder, e a pergunta é, e quem tiver mais pergunta, por favor, deixa escrito, me entrega, porque eu vou, eu quero, pode ser que a sua pergunta, seja, seja, mais relevante, do que outras que eu tenho na lista, e tem muitas, talvez a gente, mais para frente, escreva, as perguntas, que não vai dar tempo, de abordar aqui, mas que nós queremos responder, mas o Fernando, me diga, por que você saiu da CCB? essa é a pergunta que, a maioria dos CCB anos, eles recebem, ela é muito boa, e você não deveria perder, essa oportunidade, nem todos tem esse privilégio, de receber essa pergunta, mas o CCB ano te pergunta, mas, por que que você saiu da CCB? E a gente, no ímpeto, de responder essa pergunta, a gente quer, olhar de cima para baixo, e falar por causa disso, 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 e você, a hora que a pessoa, eu estava falando com o meu tio ontem, a hora que a pessoa fala assim, por que que você saiu? ela está na expectativa, que você está magoado, alguém feriu você, e ela, ela está em missão, ela está em missão, não, eu vou te ajudar, quem é que te pisou? Não, é que esse irmão, não tem a luz de Deus, agora você está comigo, eu vou te ensinar, fica tranquilo, aí você fala assim, por que lá não tem o evangelho? Ele, puta, aí, complicou, complicou, fechou a porta, exatamente, ele, nossa, então tá irmão, depois a gente fala mais sobre esse assunto, não, você perdeu ele, ele foi embora, então, não responda a ele, faça perguntas para ele, entende, porque ele, ele está em missão, na cabeça dele, está em missão, eu vou resgatar esse menino, e deixa ele na missão, faça a pergunta para ele, e a primeira pergunta que você faz para ele é, irmão, quantos anos você tem em CCB? Fala, pela graça e misericórdia de Deus, irmão, faz 30 anos que eu sirvo a Deus na CCB, nossa, 30 anos é tempo, então, rapaz, o que é justificação pela fé? Ele quer responder, mas ele não sabe responder, ele nunca ouviu falar isso na vida, ele vai te enrolar, você fala, outra pergunta, o que é evangelho? você consegue falar de Jesus para mim, por 10 minutos? Fala de Jesus para mim, tudo o que Jesus fez, ele não vai conseguir te responder, o que é graça? Fala para mim, o que é graça? É se ele sabe, é a CCB. Ele tem dificuldade para falar isso, ainda mais que ele está sabendo que você saiu, ele sabe que esse negócio lá fora dos muros da igreja, é complicado você falar isso, você fala no meio dos CCB anos, que é um, sai natural isso, eu nasci na graça, mas quando alguém está te perguntando o que é graça, ele não tem essa franqueza para dizer, é a congregação, ele vai engasopar. Faz na versão Paul Washer, biblicamente, fale para mim de graça, biblicamente. Ele vai travar, a hora que ele travar, ele vai ficar muito magoado, porque você fez perguntas para ele, e ele não sabe responder, ele vai dizer, você está percebendo? Faz 30 anos, que você está, como é que é o nome da sua igreja mesmo? Congregação cristã. Você não sabe nada sobre o evangelho, eu não estou te ferindo, porque a tua situação é a minha. Eu também, com 30 anos de CCB, eu tive essas mesmas perguntas, e eu não soube responder o que é, 30 anos de congregação cristã, eu não soube responder o que é evangelho, eu não soube responder o que é graça, justificação pela fé, só para passar rápido, é um pilar da igreja, a qual a igreja, ou está de pé ou cai, você nunca ouviu falar, e adivinha, passou isso, eu recebi essas perguntas, e eu fiquei sem resposta, e sabe o que eu descobri? A congregação cristã não é cristã, eu não sei nada de Cristo, e eu saí, para procurar uma igreja, que me ensine, sobre Cristo. Você viu, você não feriu ele, você não espantou ele, você fez ele falar com a boca dele, você fez ele se igualar a sua situação. Exatamente, e você fez ele confessar, que ele não sabe, porque você fala assim, o CCB já está esperto, ele fala, não, na tua região que não fala de evangelho, na minha lá, isso, o pregador só fala de evangelho, justificação pela fé, ó, eu escuto isso desde criança, você deu o tiro errado, primeiro você tem que falar, sabe o que é? Ele vai falar, ele vai confessar para você, então a maneira muito boa, de você abordar o CCB, não fale, pergunte, vai, de maneira, de forma socrática, vai, deixa ele, hora que ele trazer, tudo o que você precisa, aí você fala, olha, poxa vida, eu passei na mesma situação, 30 anos, eu não sei nada sobre Cristo, e agora eu vou para uma igreja, que me pregue Cristo, porque eu quero ser cristão, é uma boa. E aí você alugou um triplex, na cabeça do homem, alugou um triplex, alugou um triplex, na cabeça do homem, você feriu o orgulho dele, entende? Ele mesmo confessou com a boca dele, que ele não sabe nada, e não sabe. Primeiro você arranca uma confissão, isso, primeiro você arranca uma confissão da boca dele, é o que o Fernando falou, primeiro você arranca uma confissão da boca dele, e depois dele dar essa confissão, você fala, estou na mesma situação, nós estamos juntos, nós estamos juntos, e essa é a razão, essa é a minha razão, você me perguntou por que eu saí, é por isso, porque me fizeram essas perguntas, aí a pessoa pode perguntar, mas se ele souber o que é evangelho, o que é justificação, quem sabe, ele não faz essa pergunta, porque ele já sabe por que você saiu, ele já está no mesmo dilema, só faz essa pergunta quem não sabe. Muito bem gente, aí mais uma vez, estamos batendo aí, mais de uma hora e meia, mas, eu tenho certeza, que a gente passaria mais muito tempo, mas amanhã cedo, a gente tem mais, amanhã às nove horas, de novo. Só para quem vai embora, sempre que eu falei mesmo, só para quem vai embora, não vai voltar a voltar. A gente vai falar, os grupos que têm, de atores, dos ex-CCBs, do WhatsApp, que indicam que a gente vai fazer essa pergunta. Muito. Tem grupos, no WhatsApp, onde as pessoas indicam, os ex-CCBs indicam para os outros, onde a pessoa sai da CCB. E agora, para onde eu vou? Então, tem gente ajudando, você mora em tal lugar, tem essa igreja, que grupos são esses? Como a pessoa acessa isso? Vou falar aqui, o canal da Lu, isso é, como é que é o nome do canal Lu? Lu Vieira Cavalcante. Pode levantar Lu, por favor? Você quer vir aqui, e falar o seu canal, você é chato vir aqui, mas isso vai ser ouvido, por quem vai assistir o vídeo. Isso, exatamente. Então, eu acho que essa informação é essencial. É importante para quem está vendo. Exatamente. Você não pode perguntar. Exatamente. Passem essas informações, que são fundamentais, para quem está assistindo, e não sabe onde buscar. Boas igrejas, boas referências. Então, conforme o pastor Marcos falou, a gente indica, eu indico no meu Instagram, igrejas reformadas, né? Eu, estou na presbiteriana do Anália Franco, então, eu sempre indico presbiterianas, e batista reformada. Mas, com aquela indicação, ó, você precisa entender o evangelho, para você discernir se naquela igreja, vai ter o evangelho, porque várias igrejas reformadas, também está entrando um pouquinho, de liberalismo. Então, eu indico sim, mas sempre perguntando, olha, veja a confissão de fé, e como eu estou no Instagram, a pessoa, por exemplo, lá da Bahia, Lu, conhece alguma igreja por aqui, por perto? Porque muita gente está sozinha, não tem como fazer essa igrejinha de casa. porque está isolada numa cidade, de repente com dois, só com o esposo e a esposa. Então, ela está crua na fé, ela precisa de ser discipulada. E isso não consegue fazer, com duas pessoas, só estudando a Bíblia, porque não tem nem base de fé, nem os fundamentos principais da fé cristã. Eles não têm base de onde começar. Às vezes não tem condição de pagar um curso online. Então, a gente precisa ensiná-los, né? As coisas básicas, ensinar, discernir a confissão de fé e a prática. Daí tem que ir na igreja, visitar essa igreja. Eu falo sempre, não chega sendo membro. Visitem as igrejas, vejam se a pregação condiz com a confissão de fé, porque às vezes está lá, como é na congregação. Está alguma coisa, nos pontos de doutrina, e a prática não é aquilo. Então, assim, eu não sei indicar, não conheço, mas como eu tenho um canal, eu faço, a gente coloca lá, existe, tem alguma indicação? Sempre aparece. E lá a gente está unindo vidas, né? Porque, ah, eu sou dessa cidade, quem é de lá que saiu da CCB? Daí eles se encontram, a gente passa telefone. Então, é por isso que... É Lu Vieira Cavalcante. No Instagram. Isso em que rede social? Instagram. No Instagram. Instagram. Lu Vieira Cavalcante. E aí eu queria aproveitar, porque eu já estou aqui, para eu não ter que vir de novo, a pergunta seria, a gente pode até conversar isso amanhã, o pastor, ele falou sobre a família. Quando a família é... A família é de um casal, por exemplo, ele, o esposo e os filhos. E daí a gente tem aquela dificuldade quando corta relacionamentos com o pai ou com o primo, que é distante, mas assim, dentro do lar não. Porque você está com o esposo. E quando isso acontece, o que tem acontecido muito, principalmente com mulheres, que daí ela tem a noção de que tem que ser submissa, ela está entendendo o evangelho, a parte dela como mulher, como mulher piedosa, só que ela foi, ela foi alcançada pelo evangelho, mas o esposo ainda não. Então, como que ela se comporta? Ele quer que cultua junto na CCB, mas cultuando, eu estou sendo, compactuando com aquilo, eu estou sendo omissa com aquilo, só que eu vou brigar, eu já teve, eu conheço, três separações, que eu não sei se foi o caso do, do irmão que falou, então eu acho que é importante, vocês trazerem para a gente um pastoreio, como agir? Responde, porque assim, o casamento, a gente sabe como o casamento é especial para Deus, e não é o divórcio que Deus quer, mas como que fica essa situação? Porque assim, deixar pai e mãe, eu vou deixar meu esposo? Vou deixar minha esposa? Até quando? Eu estou um ano já, Lu, eu estou um ano tentando falar com meu esposo, ele está irredutível, o que ela faz? E os filhos? Não, eu não posso levar os filhos na igreja que eu estou indo. Então, tem uns homens que liberam a esposa, então fica cada um numa igreja, tem esposo que não, ou você fica comigo ou é o divórcio. Então, assim, eu sei que não tem uma regra geral, mas temos princípios bíblicos de conselhos para essas irmãs e para esses irmãos, que também tem caso de irmãos, que a esposa é totalmente rígida, ela gosta da doutrina, das regras de uso e costume da CCB, e não quer largar a mão. E daí o homem também, eu separo, ou eu fico, eu sou o sacerdote do lar, como que é a minha postura? Então, tanto para o homem, a postura que ele tem que exercer como homem, e a mulher, até que ponto ela cede. Eu acho importante pastorear os DCCBs quanto a isso. Obrigada. Ok. Bom, anotaram então a rede, né, social? Sim, sim, só vou colocar. Ok, já está gravado também. Assim, no que diz respeito à pessoa incrédula, o crente não pode tomar a iniciativa na separação. A Bíblia diz que se alguém tem esposa ou esposa, por analogia esposa incrédula, e esta consente em viver com ele, então, não se separe do marido. Mas se o cônjuge incrédulo quiser se apartar, então que se aparte. Então, essa é a orientação, ou seja, pode haver separação, desde que a separação, a iniciativa parte, do incrédulo, e não do crente. Então, é assim, essa é uma norma clara, isso é inegociável, isso não tem como flexionar isso, porque é ensino claro, apostólico, bíblico, não tem como. Então, se o cônjuge consente em viver, então fique lá, aguentando as dificuldades. Isso, mais uma vez, não é problema só do crente que é casado com o CCB. Todo crente que é casado com o incrédulo enfrenta problemas. Não só os que são casados com o incrédulo da CCB. Segunda coisa, suponhamos que ela se converteu, e ele não, ele está na CCB. E ele fala, você está proibida de ir na igreja, você tem obrigação de ir na minha igreja, e ficar lá. Ok, o que ela vai fazer então? Aí vai entrar o princípio de Naaman. Naaman, se aproximou de Elias e disse, Elias, olha o seguinte, eu, Eliseu, né? Eliseu, olha, eu tenho uma dificuldade, porque o meu senhor, o rei da Síria, ele entra no templo do seu Deus, e se curva, e ele se apoia no meu braço, e eu tenho que me curvar junto com ele, quando ele se curva diante do Deus dele que é falso. E agora eu sou um crente em Javé, no Deus de Israel. Como é que eu faço? Então, Eliseu respondeu, olha, vá em paz, ou seja, o Senhor conhece os corações, e ele sabe que essa pessoa estará lá, naquele templo, naquela adoração falsa, mas o seu coração não está ali, e ele está lá por uma circunstância alheia à sua vontade. Gente, o nosso Deus, ele é compassivo, ele entende o nosso drama, ele sabe o que nós passamos, ele é muito mais amoroso, do que qualquer um de nós pode imaginar. E ele entenderá, assim como ele entendeu Naaman, se curvando diante de um Deus falso, para dar apoio para o seu senhor, o rei da Síria, ele entenderá também essa senhora. Agora o marido, a mulher fala assim, olha, eu, você tem que me acompanhar, e eu vou lá. Aí o marido tem que exercer a sua autoridade. O chefe da casa é o marido. E ele então poderá dizer, olha, eu permito que você vá, ou, se ele julgar que não, ele vai dizer, eu não permito que você vá. As pessoas lá estão envenenando o nosso casamento, eu não permito que você vá. E tem que fazer valer a sua autoridade. Se, ao tentar vergar, essa vara, essa vara quebrar, e houver separação, paciência. O que não pode acontecer, é ele ceder a liderança para ela. Ele é o chefe da casa. Ele vai dizer, olha, nesta casa, eu sou o líder, à luz das escrituras. A Bíblia diz que eu sou o cabeça deste lar, colocado por Deus aqui. E você não irá mais lá. Porque ir lá, está sendo uma forma do diabo destruir a sua vida e o nosso casamento. Se ele disser, então eu quero a separação. Você é o incrédulo. É o primeiro princípio que eu mencionei. Você é o incrédulo. Quero se apartar, que se aparte. Mas, você não tem a minha permissão para ir nessa seita. Ele pode fazer isso. Ela não pode fazer isso. Ela não pode mandar nele. Mesmo ele sendo incrédulo. Então, ela adotará o princípio de Naaman. Outra coisa que ela vai fazer. Ela não pode pregar para ele. Você não pode, sendo crente, pregar para o seu marido. Não pode chegar em casa, ah, se você ouvisse a pregação de hoje, era para você. Não faça isso. Não pregue para o seu marido. Se ele perguntar, diga o que você tem que dizer. Mas, pregue para o seu marido, por meio do seu espírito manso, tranquilo, por meio da sua submissão, por meio do seu exemplo de mulher cristã. E isso então, esse sermão silencioso, Deus poderá usá-lo, para transformar o coração dele. Então, esses seriam os princípios, irmã, que eu daria, para esses casos aí, de casais com esses conflitos. pastor, posso falar, em relação a isso? Para nós que saímos da CCB, é... CCB é coisa feia, não tem jeito de terminar, não. Estamos em cima disso, pastor. Sabemos que quem saiu da CCB... Bem pertinho, bem pertinho. Sabemos que quem saiu da CCB... Para poder gravar. Perfeito. Sabemos que quem saiu da CCB, é impensável congregar de novo. É impensável. Ninguém suporta a pregação. Não é assim? Como fica a irmã, nesse caso, pastor, que foi convertida ao Evangelho, se ela não suporta estar lá? Como fica a situação da irmã? Porque é insuportável. Imagine a situação de Naaman, que não suportaria mais ver aquela estátua na frente dele. E aquele simbolismo todo, aquela cerimônia toda. Ele tinha que suportar aquilo. Não, irmã, esse que é o imaginário. E se ela não suportar? É só isso a pergunta. Peça forças a Deus. Senhor, me ajude. Me ajude que eu não suporto mais. E o Senhor é misericordioso, e não dará uma prova, além do que a pessoa possa suportar. O Senhor vai fortalecer, até que esse marido pode um dia falar assim, só quer saber se está liberado. E isso pode acontecer. Nós temos que contar com a ação de Deus ao longo da história, da pessoa. Pastor Marcos, pode orar encerrando? Ok. Eu já falei tanto, não quer o pastor orar? Mas é que sua barba é mais bonita que a minha. Então, tá. Gente, vamos orar então. Santo Deus, muito obrigado pelo tempo aqui. Obrigado, Senhor, por essas coisas que temos recordado e dito. Senhor, o que seria de nós sem as suas orientações? Nós estamos aqui, Senhor, compartilhando nossos insights, nossa sabedoria, nossa suposta sabedoria, nada disso. Nós só queremos refletir o que a sua palavra ensina para irmãos que estão em dificuldades. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que sejamos úteis nessa tarefa. Porque irmãos estão padecendo, sofrendo, tendo conhecido o Evangelho e se alegraram. Mas logo depois entraram por um caminho difícil de oposição, de dúvidas, de incertezas, de questionamentos, de ataques. E queremos ajudar essas pessoas, oh Deus. Ajuda-nos, coloca palavras certas na nossa boca. E faça com que os irmãos que estão vendo tudo isso acontecer, e os irmãos que estão participando aqui conosco, que tudo isso frutifique, dê resultados para a sua glória. E haja conforto, haja alegria, haja sabedoria, haja amadurecimento, haja crescimento, conforto, consolo, que correção, que tudo isso aconteça, oh Deus. Continue a acontecer nesses dias aqui. Nós pedimos essas bênçãos ao Senhor, e pedimos que o Senhor agora, nos guarde, quando voltarmos agora para as nossas casas, ou hotéis, ou pousadas, que o Senhor nos guarde agora, e nos traga de volta amanhã, para que estudemos mais a sua palavra, e juntos, alegremente, em comunhão santa, possamos crescer no conhecimento da verdade. Em nome de Jesus pedimos, amém. 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 Amém.